E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Game na área. Estou de volta trazendo o intervalo 4 do jogo Fears Extract Points aqui na Retro Gamer F. Mas primeiramente, de que ele já é maneiro, ative o sininho para acompanhar a continuação desse grande jogo. E também não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, link na descrição logo abaixo. Então vem comigo para o detonado de Fears Extract Points aqui na Retro Gamer F. E aí galera, vamos continuar aí o detonado de Fears, intervalo 4. Sem granada, sem vida. E aí E aí E aí E aí Certo. Vamos lá. Man, eu vivo por isso. Estou indo para a minha vida. Nós estamos em agora! Temos que não se encontrar. Temos que ir para o seu corpo. Temos que ir para o seu corpo. Não tem nenhum avalamento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que funciona galera isso aqui Get full health Não tem nada aqui Bora Corre! Soante cheque-in Soante cheque-in Enforcimentos Pera lá Aqui por baixo galera Ainda não sei o que o Jankowski A luz acabou de desaparecer Uma travadinha, mas normal A luz acabou de desaparecer Os caras estão aqui em baixo. Caraca, meus caras já estavam aí, meu! Checo! Que que? Vamos meter mais aqui. Branca, Azulca, alma, doze, vai, 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 vai. Não tem nada. 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 tem nada. não 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 tem nada. só pegar essa liga meia. por favor. não tem nada. esse tipo de proibido. não tem nada. é umahiniava proibido. eu achei que era um proibido. mas eu sou uma mavoreza. um fogo. e o tribunal disse. Vamos lá, vamos lá. Você não precisa de um descanso para o elevador de volta. Vamos ver. Mr. Fisher, você tem ideia de porquê você foi tomada? Eles perguntaram sobre Marlon Wade. Ele e a sua filha Alice estão no mesmo processo. O que tipo é o processo? Nós estamos trabalhando na pesquisa na área da Álvaro durante 25 anos. Ninguém nos disse o que é. Onde está a filha agora? Ela está na educação do município. No 6th floor. Certo. Certo. Oh. Doe. Certo. 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 Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. MESSAGEM. Primeira mensagem de... Caraca, a linha do mal. Crescent, we need to find another way to the roof. Holiday, getting guided to score on the certification. Take good care. Bettner, tonight's pretty much done here. Any theories? I'm going to need to do some lab work. Alright, head back to the roof and sit tight. It'll be a while before we can get a ride out of there for you. I just said. Let's go. 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 Let's go.